Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e galera, tô trazendo uma notícia bem maneira, é o seguinte, todos vocês já ouviram, tô aqui com o meu negócio aqui, bom, voltando aqui ao assunto, eu esqueci, tô gravando, todos vocês já viram essa briga que tá rolando na internet entre o T-Series e PewDiePie, é, a briga tá feia, porque T-Series tá preste a passar o PewDiePie, e eu vou colocar aqui, enquanto eu tô falando isso, o contador aqui do lado, aqui, em algum lugar aqui, pra vocês verem como é que tá essa contagem, pra gente ver durante esse vídeo, quantas pessoas entram no T-Series, quantas pessoas entram no, se inscreve, né, no canal do T-Series, e se inscreve no canal do PewDiePie, bom, mas a briga tá tão acirrada, tão acirrada, que o PewDiePie já fez live, chamando o Paul Logan, pra poder ajudar ele, já fez vídeos e lives também, já jogou Minecraft, ele faz várias lives, ele fica zoando, eu acho que ele não tá preocupado, acho que ele tá zoando, porque alguém que tem 85 milhões de inscritos, quer dizer, 86 agora, 86, 450 pra ser mais exato, milhões de inscritos, não tá se preocupando em ser o maior do mundo ou não, acho que é mais uma zoeira, pra galera se inscrever mais, pra ele chegar a 100 milhões de inscritos, né, caraca, imagina, cara, 100 milhões de inscritos, é muita coisa, 86 mil, milhões, caraca, é muita coisa, olha que eu tô vendo a contagem aqui do lado, mas eu tô botando depois na edição aqui, né, bom, voltando aqui à história, então é o seguinte, mas essa briga chamou tanta atenção, mas tanta atenção, mas o negócio tá tão acirrado essa briga, que sabe quem resolveu ajudar o PewDiePie? É, Elon Musk, é exatamente, Elon Musk, o bilionário CEO da Tesla e do SpaceX, ex-dono do Paypal, então, ele falou que ia ser apresentador do próximo Meme Review, a série de vídeo recorrente no canal do PewDiePie, a notícia foi dada pelo próprio Elon Musk, né, no seu Twitter, e ele confirmou já ter gravado um episódio da série, gravado alguns vídeos, né, um vídeo pra série do PewDiePie, e aí a briga tá se estendendo, eu não sei se já foi lançado, eu não vi ainda, só tô olhando aqui a matéria pra vocês, a notícia, tá pré, tá próximo, olha só, a diferença tá enquanto agora, 40 e poucos mil, 46 mil inscritos só a diferença, só 46 mil inscritos, cara, tá próximo, tá muito próximo, acho que amanhã vai virar já, 46 mil eles pegam rapidinho isso daí, bom, mas a briga tá tão ferrenha, tá tão ferrenha, que existia agora a questão, será que Elon Musk vai ajudar o PewDiePie a passar o T-Series, ou será que o Elon Musk irá prejudicar o PewDiePie, e ele vai perder inscritos pro T-Series, essa aqui é a questão, porque o Elon Musk também, ele é polêmico, ele é polêmico, ele é tão polêmico que ele tá tentando provar agora pra um juiz, que tudo que ele fala no Twitter é só zoeira e só piada, será que é? Não sei, não faço a menor ideia se é, eu não acompanho o Elon Musk não, no Twitter, acompanho o PewDiePie, bom, mas e aí, essa briga tá boa ou não tá? Vamos ver o resultado aí, ó, enquanto eu fiz esse vídeo, olha quantas mil pessoas entraram nos sites aí, bom galera, é isso aí, isso é mais um vídeozinho rapidinho, a briga vai ser boa, hoje, dia 21 de fevereiro, ou dia 22 de fevereiro, acho que o T-Series vai passar o PewDiePie se ele não fizer nada, e se o Elon Musk não aparecer, tem que trazer alguém, cara, tem que trazer a Madonna, sei lá, tem que trazer alguém que tenha muitos seguidores pra poder bombar o Alu de uma vez, mas acho que vai ser bem difícil isso. Bom, vamos ver, vamos continuar aqui vendo a briga, vou deixar aqui embaixo o link, essa briga tá rolando ao vivo no canal do Social Blade, tá rolando direto, 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 eu deixo direto esse contador funcionando, se você quiser acompanhar, tá aqui o link embaixo na descrição. Valeu galera, se for só uma notícia breve aqui, um abraço, mas foi bem zoeiro, um abraço, até o próximo vídeo, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho